� . . . . E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? que você acha que está tudo aqui ? se você gosta mesmo ? você é um homem homem você é um homem homem você vê então isso é um homem não é isso é isso é isso não é isso eu não dito que você não dita Vamos lá, vamos lá. Mewes são lhe pouco, mas enfim... Com essa alegria, vai ser capazes de acercer Mmbo. Quando bringe what you'll say, você vaiusar. Beine preciproc Horizonte. Amém. 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 Naked. Porque ele não went para o outro dia. E ele sentiu algumas pessoas para trazer a mulher. E ela conseguiu fazer a mulher. Amen. Praise the Lord. A mulher became pregnant. And some people went to take a diet. Na uazo kenda kumambia Dawood The woman Uli elala nae Mrs. Uriah Is now praying Then he said Then Uriah Masita So that I can walk myself That is the post who wants to see You want to keep something If what the Bible says He says what Do not admire Your neighbors But David Pray the law Amen Why no man told him that I'm pregnant Praise the Lord You told Uriah Say the Do things that will complicate his life That Uriah refused Then let He called the command of the hand He called the command of the hand He called the command of the hand Job Don't do job Take this man to walk In the most dangerous place Don't have to wait back And you think so They took him to a place where he knows that he was going to that He was that person He was sleeping in the camp of David Defending David every day But David told him to that Because of his wife When Uriah Was killed There was a lot After he was murdered What was the name of that woman? 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 Amém 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 Você deve ter alguma coisa que você quiser dizer tudo muito rápido. Ele pode ouvir tudo. Ele vai dizer tudo. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer tudo. Ele vai dizer em alguma forma. Você deve ter algum lugar. Você deve ter algum lugar. Onde está eles? Em alguma forma. Ele vai dizer isso. Você deve ter algum lugar. Ele vai dizer algo ali. There is a man who is very rich. As made these rocks. And there is a neighbor. Very poor woman. A widow. Who has only one ear. Just one. Just very fat. And this is what is fine. That is only 10 hours. And this is what is fine. And the family are sleeping even in that thing. But that's rich. But we have to say here. Where is lots of visitors? And two by four. And two by four. Getting out to the window. Explore. And make a fit for his sister. Yes. All the Chinese. Very close from the chair. Exactly. I will not sit down before that man dies today. Today. only two. I will not sit down after him. Yes. Yes. Amém. 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 We are like malesujica. Praise the lord. Mr. and Our graduates. If we, if we do more effort as we are humble. God can still forgive us. God can still transform our lives. God can still take you from. I might use somebody. Praise the lord. So, Então, não há nada de fazer. Só que o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, que você conhece? Você é um homem, porque o homem está chegando, porque o homem está chegando. Mas o Senhor, 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 eu tinha que iria com você e Outra coisa euומ�ico porque aquele homem era tão fria era muito fria mas não se quia alguém não se queria não se não tem o problema mas não se não sehang e ele dizia mas não se arrumou e ele dizia não se não tem nada mas não se não e ela dizia não se não não se você tem que iria mais não não se não se camera porque a fia cháu E aí E aí E aí E aí Deus te abençoe. Ovi taca grosso. Ovi tij differentiate. Ovi tij expands. Ova abidalimaru kataema. Itomia baiutem那个 N heroes tário porque O meu irmão o no meu filho Eu a renheço Dado, eu não me disse, eu não me disse. Eu precisaria de falar sobre isso. E você deve fazer o nosso jeito. Presidente, agora, você vê o Cristo. Porque o nosso amor. se você se tornou a morte de Deus se você se tornou a paz do Senhor se você se tornou a palavra que você se tornou a pessoa que é tão simples a luz do Senhor é uma hora de receber a paz para que você se tornou e ver o que Deus vai fazer é em um livro de 188 I believe this is for 6, where it says, Go for the soul create, but he can't slowly do that. I believe. I don't know how to do it. 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 e a palavra espiritual para o amor. Listen, Bride calls before instructions. You see, your pride is the one that will cause you to fall. You will not take a party because you are proud. And you will fall apart. It's not true. You will not take a party because you will not take a party. 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 I will take a party. Praise the Lord. I received one person in my office last week. From my home new. One of my sons who came to my office because I told him to be bishop. I've seen, I still need a lot of guidance, a lot of instructions because I want to get here. And I pray from the bottom of my heart because no one else has come to my office to tell me because I want to be corrected. I want to be good where I support you. I want you to know that I want you to know what you want to make. I want you to know because of his people so that an E aí O que você quer dizer? Isso é por mim. Apesar de ser reputado. Acertar a ser reputado. Isso é a sign of opinion. Acertar a ser reputado. Acertar a ser reputado. Acertar a ser reputado. E fazer a ser reputado. Para que vocês não sejam reputados. E não sejam reputados. Atenção. 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 Falando, eu contei na segunda vez que essa carro é da preceição. Então, nós não gostamos dessa carro. Atenção. Falando, eu não gosto também. Eu não gosto disso. Eu não gosto, mas eu não gosto para a ser reputado. Eu não aceito. Agora eu devo entender. o é que das direções dos primeiros. tupai quinto babarado o que será que o que está acontecendo nós Connor tupamu e tupamu é após que ele ia que ele ia fazer o B porque ele ia falar ela se levanta o B que ele ia fazer é simbua é a boca é a boca e eu vou chegar e eu vou chegar A gente fala assim que não é tão muito boa a gente. Você sabe, eu não vou falar isso, eu vou falar aqui, eu vou falar de mim, eu vou falar aqui, eu vou falar o meu irmão. Eu vou falar aqui, mas eu vou falar aqui. Ok, 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 mas eu vou falar aqui. Eu não tenho que falar aqui. Simu e Andubu Alecunulia Naurena Carissa Unapafuta lama apu Simu eita usufua Ukitava kwa kota vizuri Choma viti adani Choma tiyama ita guja Bile tupetekana lego Eda nasinga Unawegini na opea para sema Niki wachana ye atasomesha matoto Kwa tunataka netangani Ndangani ya delego Sobesha matoto Wata wazoto wakai vila suni Kana meyamua kumoto Wakai vila baba Wakai vila suni Unatali Alati umabia kumoku Uli niampia niwache malakwe Muka niampia niwachana pesake Ndiyo iwa toto sasa Iwa toto biyaka Ndiusitakajena hapa wapendo Praise Allah Unataliwa kumbo inandali Kwa hikarisa niyekuwa Yonatikero mutakati Kwa fanya vitu nili Lakitu kuna watuwe ingi hapa Hapai Wata fanya vitu ya nyabu sasa Unataliwa kumbo inandali Kwa kuna wanauno wangufu Ya kuwafania sasa ya masakuni Ya simu Ya guo ya nini Na kimi Juma pimi nini Kwa peyora misuri Nekama One day Siku moja You will know there is power You are talking with five You are talking with five Kuna jeza na moto Ele não tem que fazer com Deus. Ele não tem que irá. A qual nós temos que fazer com Deus? Que Deus lhe oferece a Deus. Ele não tem que irá. Ele não tem que irá a Deus, porque Deus está olhando para as pessoas que estão ali. Amém.